Doutora Eduarda Mourão, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pela sua vinda. Bom, estamos aqui ao lado de um advogado, além de jornalista, e de um bacharel, já quase advogado também, e jornalista feito às acostas, mas que conhecem o direito e que tem uma afinidade muito grande com a questão da OAB e com esses dois. E comigo nós vamos tratar aqui, primeiro, eu queria saber da senhora, por que a decisão de sair da situação e ir para a oposição, doutora Eduarda? É, muito boa tarde a todos e a todas. De fato, foi uma decisão que foi tomada com muita reflexão. Passei muito tempo pensando e medindo, pesando essa posição que tenho, que tomei, aliás, justamente porque hoje sou uma pessoa que, de fato, como uma líder, mulher, normalmente não se espera uma posição desta, ao contrário, espera-se sempre uma acomodação. Mas eu não poderia fazer diferente. Minhas ideias e bandeiras já não se acomodavam mais, já não encontravam mais tanto espaço no grupo político que fazia parte. Portanto, foi uma decisão amadurecida, bastante reflexiva, e eu estou muito tranquila e segura do ato que pratiquei. Doutora Eduarda, o que que incomodou mais a sua permanência nessa chapa? Será, vamos dizer, o abandono do discurso da OAB de sempre estar em causas que realmente representam o interesse popular? Por exemplo, nós tivemos alguns episódios em que, tradicionalmente, a OAB se manifestaria e que foi totalmente omissa. Nós tivemos aqui um massacre no Maranhão e que cabeças foram decepadas de presa e não houve uma posição da OAB Nacional. Tivemos agora o alinhamento do presidente da OAB Nacional com o discurso francamente governista, que é falado por aí. Foi isso que incomodou a senhora lá? Bom, sou advogada militante. Quem me conhece sabe que diariamente vou aos fóruns, convivo com os colegas advogados, aqueles que realmente labutam no dia a dia, que esperam pelos resultados do processo, aguardam seus alvarás. A gente ouve as reclamações. Essas reclamações, muitas das vezes, eram levadas e nem sempre acolhidas. A ordem, de fato, é uma instituição que gosta de extrema credibilidade perante a sociedade. Mas alguns temas mais palpitantes, alguns citados por você e outros que não foram mencionados, mas a própria sociedade tem esse conhecimento, alguns deles realmente entraram em conflito com a minha própria ideologia. Existem momentos em que temos que fazer a reflexão, de fato, não por uma questão absolutamente pessoal. Ao contrário, por justamente representar a coletividade, por ter esse pensamento, como é da minha natureza, sempre coletivo, sempre pensando em nome da advocacia. O que a advocacia piauiense precisa, os advogados e as advogadas? O que a sociedade está precisando? Realmente uma UAB que fale mais a linguagem da própria sociedade. Muito embora não tenha perdido a credibilidade. Por quê? Porque vivemos um momento em que o país precisa realmente e sente uma crise de liderança muito forte. Sente a ausência de instituições que falem por ela, que defendam os direitos da coletividade como um todo. De maneira que, por várias razões ideológicas, conceituais, eu realmente não me via mais identificada com as bandeiras que a situação defende. E não estou aqui para fazer críticas pessoais. Ao contrário, respeito todos os colegas com quem convivi todos esses anos. São pessoas valorosas. Mas cada qual possui a sua ideologia, possui o seu caminho. E é isso que estou fazendo. Não sozinha, evidentemente. Estou fazendo, muito bem acompanhada. E me unir a quem realmente poderia se ajustar melhor com as minhas ideias. Pedro. A doutora Eduarda, ela foi eleita comigo. Nós somos conselheiros. Somos eleitos na mesma chapa, eu e ela. Você permanece na situação. Você permanece na situação ou vai para a oposição também? Não sei, é um caso a pensar. Nós estamos lá ainda. Eu estou ainda lá, né? A minha pergunta é o seguinte. Esse ainda dele já era uma coisa. Esse ainda já é... A senhora, havia uma perspectiva do seu nome ser posto para a presidência, né? E não sei quais foram as tratativas da diretoria. Não sei se foi o motivo que a senhora saiu também. E perguntaria, lá na oposição, há algum compromisso de candidatura, de cargo, de presidente, de vice? O que é que levou nesse caminho? Muito bem. Em primeiro lugar, não é necessariamente a questão cargo que me seduz e que me faz uma defensora da sociedade e uma defensora da advocacia. O que sempre me levou e me deu estino a esse trabalho voluntário da ordem sempre foi o compromisso com os ideais. Com certeza, quem me conhece, participa do trabalho da ordem, sabe que sempre fui muito dedicada à ordem, a esse trabalho, às bandeiras que a advocacia realmente merece. Agora, evidentemente que haviam tratativas sobre a questão de estar colocado o nome para presidente ou não. O meu nome sempre esteve muito bem colocado. Por quê? Por trabalhar para os advogados, por desenvolver um trabalho junto, por exemplo, à CAAP, onde passei lá dois mandatos como presidente. Meu trabalho ficou marcado para toda a advocacia, para o resto da história da UAB. E também como vice-presidente, fomentando, indiscutivelmente, fomentando de forma horizontal o trabalho das comissões. Então, o meu nome havia sido colocado. E ele vem sempre muito em destaque nas pesquisas. Doutora, a senhora, como vice-presidente, não é apenas um cargo figurativo no que se refere ao UAB. Quer dizer, tem atribuições regimentais do cargo, inclusive de coordenação das comissões. A senhora estava tendo a liberdade de fazer, ou continua tendo a liberdade de tomar as decisões, as iniciativas, sem algum tipo de cesseamento? Pois não. Só finalizando, de fato, no grupo com quem me unir, terei a possibilidade de colocar meu nome como pré-candidato. Então, está o nome a presidente. Então, o seu grupo vai fazer uma espécie de pesquisa? Isso, isso. E o nome que melhor se destacar? Os pré-candidatos, aquele que se destacar, meu nome está colocado como pré-candidato. Quem são os três? A senhora, o Seu Barros? O Seu Barros e Fábio Veloso. Fábio Veloso. Isso. De qualquer maneira, como coordenadora, por exemplo, atualmente eu não estou podendo exercer, porque a mim foi cerceado esse direito. De forma, inclusive, já fiz minhas reclamações, de forma, acredito, acreditatorial. A senhora vê isso como uma retaliação? Sim, com certeza, porque é um encargo institucional e consta do regimento. Que alguém precisa de coordena. É, como vice-presidente, a única função que não me foi tirada foi de presidir a primeira câmara, que diz respeito aos registros de sociedades de advogados, porque é um processo virtual. Então, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu vou falar aqui, não precisa a senhora falar, e o Feitosa e o Pedro vão concordar. Na verdade, é o seguinte, o nome da doutora Eduarda estava posto, o nome do doutor Sebastião, mas o que se sabe mesmo é que há um trabalho para que seja o doutor Sigifroi. Sigifroi. Tudo leva para ser o doutor Sigifroi. Eu chamo de teste, né? Ou seja, já é uma coisa pré... Agora, eu li uma reportagem do doutor... O trabalho é... Dizendo que a senhora, por uma questão de coerência, deveria entregar a coordenação. A senhora viu a sua declaração dele? É, vi e foi, inclusive, uma nota que me surpreendeu bastante, com uma redação bastante forte para um conselheiro, um conselheiro federal, com quem eu tenho o maior respeito e consideração. Ele levou para o lado pessoal. Achei que não é o discurso da ordem dos advogados. A gente tem que ter respeito para com a sociedade, não levar problemas pessoais. Ele, como, inclusive, daqui a alguns dias, tomará posse como conselheiro do CNJ. Então, achei um comportamento bastante desrespeitoso para com a minha pessoa. Mas não teria motivos para renunciar. Até que acontece, Anitta. O trabalho institucional, aí é que está a grande diferença. Porque o trabalho da ordem deve ser feito de forma institucional. Nós não podemos confundir as paixões pessoais com o trabalho institucional. E isso eu sempre fiz muito bem. No momento em que há essa confusão entre os interesses pessoais e aquilo que a advocacia precisou à sociedade, aí sim nós estamos diante de uma ordem que escapa um pouco a própria função que ela tem institucionalmente falando. A senhora achou o fato de o doutor Norberto ter sido indicado para o CNJ e ele ter sido advogado da Associação dos Juízes. A senhora não acha que aí há um conflito, não? Bom, o doutor Norberto terá uma grande missão nas mãos. Eu, como o Piauíense e advogada, eu torço para que ele cumpra de forma bastante respeitosa e bastante competente esta grande missão que ele tem nas mãos. Portanto, o que eu posso dizer nesse momento, muito embora tenha ficado extremamente magoada com o que aconteceu, foi muito desrespeitoso, até porque fomentou a partir da declaração, não só dele, de seu irmão, que preside a Comissão de Direitos Humanos e também foi extremamente desrespeitosa. fomentou a que muitos ataques à minha pessoa, à minha honra, fossem desferidos. Mas, por certo, as pessoas... Ele não me ligou para dizer que não disse aquilo? Ficou calado? Não, absolutamente calado. Porque foi escrito, não foi a voz dele, foi escrito. Foi calado e foi escrito. O certo é que a sua atitude foi uma atitude corajosa e a senhora vai voltar, naturalmente, outras vezes aqui à bancada e a outros programas aqui, para a gente conversar sobre a OAB. A senhora, como pré-candidata, com certeza tem bandeiras a levantar. Nós queremos convidar a senhora para voltar aqui. Então, cabe eleitoral em memória, né? Eduardo Pereira. É. Era sempre coisa, realmente... Uma grande figura com a qual nós tivemos o prazer de trabalhar. Pois é, aprendi com ele. Muito obrigado pela sua vida.